Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao meu vídeo dessa vez de um joguinho bem tanto divertido que encontrei. O nome dele é Red Bros. Cara, é um jogo muito divertido que encontrei. No caso eu vou explicar ele bem brevemente para a gente conseguir gravar o vídeo, né? Então, o jogo consiste... é um jogo estratégico no qual o jogo libera você para usar 4 soldadinhos que você vai conseguindo ao longo do jogo. E você pode customizá-los também, dar itens pra eles. Por exemplo, esse aqui eu coloquei o Aclinhos. O Aclinhos. Eu coloquei um Aclinho nele, mas eu posso mudar pra Bandana. Mas eu prefiro Aclinha porque ficou show. Então, funciona o seguinte o jogo. Você tem que levar esses 4 guerreiros aqui até o final da fase. E cada fase vai ficando mais difícil. No caso, esses aqui que eu já passei é tutorial. No caso é um tutorial, então não tem problema. Aqui é prisão. Eu posso resgatar um personagem. E eu conseguir resgatar um mago, um senhorzinho, vem. Entendeu? Eu resgatei ele aqui na prisão. E agora eu tenho ele para eu poder usar. No caso, ele é mais forte ainda que a minha personagem, que é a Maguinha também. Eu posso agora usar ele. No caso, eu posso também pegar um item pra ele. Todo personagem você pode ganhar um item. Olha! Um item especial para ele, né? Eu vou equipar. Ficou muito bom. Então, daí no caso é só passar ele aqui. Coloquei no lugar da Maguita. Da Maguita. Da Nana. E aí a gente tem os nossos personagens. Que no caso esse aqui é o... Isso. Esse aí. Esse mesmo. Claro. Aham. Esses são meus personagens. Perfeitos, né? Bom, vamos indo indo pro jogo. Já gastei muito tempo aqui. Estádio 5, que na verdade é a primeira fase praticamente. Que o resto é tudo tutorial. Sério, esse jogo é muito divertido. Eu estou gostando demais dele. Aqui, você tem um mapa. Onde você tem que fazer suas coisas. E você pode controlar clicando na tela. Olha lá, eles vão. E você pode fazer também informações. Viu? Correto. É muito bom isso, cara. Então, vamos continuar aqui. Corre, 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 corre. Aí, ó. Cada fase vai ter umas coisas que eu devo fazer. No caso, ali tem uns inimigos. Meu Deus do céu. Tem muito inimigo ali. O que eu vou fazer? Vamos abrir. Eu não tenho nenhum... Ah, tá. Olha. O jogo ainda está explicando algumas coisas. E nessas aqui eu consigo... Essas caixas que dropam. Eu consigo pegar personagens novos. Pra me ajudar só nessa fase, né? Eu não ganho eles de fato. Vamos abrir aqui pra ver o que acontece. Eu vou ter que ir lá. Ah, um tutorial ainda. Ah, olha. Nossa, dessa eu não sabia. Que interessante. Isso é muito bom. Então, ele requer certas estratégias. Entendi. Uhum. Muito bom. Você pode usar o próprio mapa pra ajudar você. No caso, é um tutorial ainda. Eu tô achando que essa fase toda é o tutorial. Não. Ah, olha só. Que interessante. Viu? Esse jogo é muito divertido, no caso. E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, entendi. Eu não preciso necessariamente lutar contra eles. Porque é muito personagem, entendeu? Se eu entrasse ali, eu ia perder muita vida ou eu ia perder meus personagens. Todos morreram. Aí, daria ruim, né? Não seria legal. Mas vamos continuando aqui. Ah, eu consegui a primeira parte. Três estrelas, porque eu sou bom. Só que não. Entendeu agora como funciona o jogo, né, galera? Ele é bem simples. Ele é muito leve. Você pode jogar aí. Pode baixar pra jogar. E eu vou jogar a fase 6 agora. E vamos ver o que esse mapa tem pra aprontar. Aqui. No caso dessas estátuas, eu posso usar alelos pra ganhar um ataque especial. Que fica aqui. Peguei ele. E eu lanço eles arrastando. Olha só que interessante. Cada estátua tem a sua habilidade pra fornecer. Não, o que eu faço aqui? Ah, entendi. Agora pega lá. E você vem pra cá. Interessante. Muito bom. Nossa, esse jogo é impressionante. É muito bom mesmo. Vou soltar a flecha aqui. Já tem outra pra pegar aqui mesmo. Aí, viu como funciona o combate dele? É bem simples, mas é bem divertido. Dá pra se divertir muito com esse jogo aqui. Eu não posso ter mais de uma habilidade especial, tá? É só uma por espaços ali. Aqui, tá vendo essas bolinhas aqui? Que fica aqui? Então, eu tenho que colocar o personagem em cima delas. Como tem duas, eu tenho que fazer o esquema de formação. Aí eu libero. Por isso que é interessante esse jogo. No caso, eu liberei aqui. Vamos passar. Vamos passar aqui. Olha lá. Estou liberando personagens. Só que esses não vão ficar fixos. É somente por fases, né? Aqui tem uma caixa. O caixa pode me dar itens. Aí, ó. Coração. Olha só que interessante. Ô, isso é bom, hein? Aí, ó. Estou batalhando. Olha que interessante. Esse jogo é bom, gente. Baixa. Vocês vão gostar. É tipo Angry Birds. Só que diferente. Como posso explicar? É tipo, assim. É um jogo por fase. Por mapa, assim. Você vai abrindo os estágios. E você tem que ter uma estratégia. Uma forma de jogar pra te ajudar. É. A temática é a mesma. Olha, tem um boss. Meu Deus. Entendi, entendi. Vamos tacar uma flecha aqui. Ele vai querer seguir a gente. Ai, ai, ai. Ah, olha só que... Nossa, esse jogo cada hora me surpreende mais. Então. O boss foi fácil, sim. Lógico que o jogo só está mostrando de começo. Ele tem um ataque. Um tempo. Ele mostra onde o bicho vai atacar. E você tem que correr para não levar esse dano. Interessante demais, cara. E eu consegui aqui o Hero List. Que eu não sei pra que serve ainda. Eu vou estudar sobre isso. Ah, sim. Eu posso fazer mais de um... Ah, não. Esse aqui é a coleção. Entendi, entendi. A lista dos heróis. Eu não liberei a Shai, Shai e a Shai. Quê? Shia, Shia. E nem a... Nem hoje é Sé. Olha que interessante, gente. Muito bom. É, é um jogo interessante que vale a pena você investir. Eu vou mais um estágio aqui agora. O primeiro. Ah, capítulo 2. Eu acho que agora não é mais tutorial. Vamos jogar essa aqui pra ver como há dificuldade do jogo. Aí, tá caigando. Começou. Olha, as múmias. Olha isso aqui da hora, cara. Fica aqui. Aê. Olha os guerreiros. Olha o combate. Vamos lá. Vamos quebrar todo mundo. A porrada. Olha o Maguinho soltando bola de fogo, ó. Esse Maguinho é muito... Nossa, meu Deus do céu. Bola de fogo, o calor tá de matar mesmo. Olha, olha, olha. Olha, o que que eu tô fazendo? Ele acertou. Eu consegui um arqueiro também. Calma aí. Agora tem uma estratégia, gente. Olha. E como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar assim. Que eu não tomo dano, né? Agora vai, 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 vai. Que da hora esse jogo. Muito divertido. Tá. Vamos indo. Aqui em cima tem uma coisa. Ah, tem inimigo só. Pra me soquear. Ah, liberei lá. Ah, mas tem um... Eu liberei entre aspas, né? Nossa, esse jogo é bom. Opa, opa. Corre, 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 corre. É muito bom. O que que eu ataquei isso? Summonar múmias. Logo no arqueiro, porque o arqueiro é um... É um bicho, é muito chato. Boa, múmias. Vamos levar uma aqui? É nóis, mano. Ah lá, eles têm o mesmo chapéuzinho que a gente tem. Tá. Aqui? É isso mesmo? É muito bom o atriz sonora. Pena que vocês não vão poder ouvir. Porque no caso, o gravador de celular não tem áudio, né? Mas é bom. Confira aí o jogo. Joguem aí também vocês. Que vocês vão gostar. Meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Mata os arqueiros primeiro. Isso. 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 Isso, vida. Nossa, é muito interessante. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. Quem gosta desse estilo de jogo assim, de estágio, tem que jogar. Nossa. Esse exército meu aqui tá muito forte. Olha. Se você riscar e acertar e... Por acaso, os inimigos estiverem no risco, ele faz o ataque nessa formação, entendeu? Olha lá, viu? Aqui, ó. Viu? Ele dividiu. É muito interessante a formação que você tem que fazer. Dependendo da quantidade... Ah, eu perdi um... Só acho que não foi um dos meus, né? Olha. Hum. Tentador. Mas não quero. Eu não vou ver comercial, porque eu tô gravando. Olha. Vacilo, hein? É muito chocolate mesmo. E tal, galera. É isso mesmo como funciona o jogo. No caso, é bem divertido. Compensa baixar muito mesmo, porque ele tem um progresso. E você vai formando a sua equipe do jeito que você quer e tudo isso. É muito bom, cara. É muito divertido. Vale muito a pena tentar. Deu uma chance aí. Vamos só pegar uns itens aqui. Aí eu... O quê? Não. Mas não combina. Não, não, não. Vamos ver se fica bom para... Ah, cada um tem o seu. Interessante. Então tá, galera. Tá aí. O... O jogo. Se vocês gostaram aí, dá um joinha. Se vocês gostaram mais ainda, compartilha com os seus amigos e... E ajuda o canal, né? Diz aí no comentário aí qual o nome que você daria para cada um. Os meus primeiros aqui. No caso, ele, 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 ele. Daí, fala aí qual o nome que você daria para ele. E é isso, galera. Beleza. Dá um curtir no vídeo e... Falou!